O César sofre só de lembrar dos sintomas da dengue. Febre, mal-estar e muita dor no corpo. Mas o pior foi a frustração e o prejuízo de ter faltado mais de uma semana no trabalho e perdido uma prova de concurso que faria no Tocantins. As minhas plaquetas estavam ainda muito baixas e já estava em uma situação que o médico disse que se abaixasse ainda mais, eu ia acabar tendo que ser internado por risco de uma dengue morrágica. Coincidência ou não, o César teve dengue no começo do ano assim que se mudou aqui para este apartamento que fica bem pertinho do Parque Cascavel. Por lá ele costuma fazer passeios, pedalar, correr e ele diz que é muito comum encontrar pelo caminho muito lixo jogado. Lixo que pode acabar se transformando em criadouro do mosquito da dengue. Dentro de casa ele faz tudo direitinho para evitar o mosquito. Mas em uma das casas em frente ao prédio onde mora, é possível ver caixa d'água sem tampa, entulho e até uma betoneira abandonada que pode acumular água. A casa está desocupada há mais de um ano. Creio que a gente precisa muito começar a fazer a nossa parte, porque a gente prega muito a questão do bom senso, só porque muitas das vezes eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós e fazer primeiro a nossa tarefa de casa. O número de casos de dengue em Goiás, de janeiro a novembro deste ano, aumentou 22% em relação ao mesmo período do ano passado. São mais de 93 mil casos registrados e 60 mortes causadas pela doença até agora. Em todo o ano passado, 53 pessoas morreram por causa da dengue. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o vírus tipo 2, o que causa os sintomas mais graves, voltou a predominar. Com a chegada do dengue 2 no estado de Goiás, há cerca de um ano e meio, nós conseguimos constatar o aumento de casos graves e infelizmente o aumento de óbitos. Então é necessário que toda a sociedade saiba dessa gravidade do dengue tipo 2 e se mobilize como um todo. O poder público tem feito a parte dele, agora cabe à sociedade fazer a sua parte. O coordenador de controle de dengue no estado diz que 98% dos criadouros são encontrados nas casas e alerta que apesar do trabalho das equipes de combate, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a retomada do programa Goiás contra o Aedes, a população abriu a guarda. Nós começamos o mês de novembro com mais de 1% dos imóveis goianos infestados, ou seja, de cada 100 visitados, um tem a presença do Aedes aegypti. Isso coloca em xeque todo o trabalho. Então há a real necessidade de toda a sociedade ajudar o poder público a conter o avanço dessas doenças.